Música Tudo bem pessoal, meu nome é Fabio Aurélio Estou aqui em favor da garotinha Bia de São José do Rio Preto Que está lutando contra a leucemia e precisa muito da nossa ajuda Procure o emocentro mais próximo de sua casa e seja doador Hashtag Força Bia Eu, Roger Machado, estou aqui para pedir a tua ajuda Para uma menina linda de São José do Rio Preto Ela se chama Bia, está lutando contra a leucemia Precisa da nossa ajuda Procure o emocentro mais perto de sua casa e doe medula óssea Hashtag Força Bia Oi, aqui é o Carlos Brasso, Carlos Balmeiras Estou aqui para pedir a ajuda de vocês Uma menina linda, Bia, está lutando contra a leucemia de Rio Preto E procurem o centro mais próximo da casa de vocês E façam a doação de medula Olá pessoal, eu sou Mauro Silva, tetra campeão mundial com a seleção brasileira nos Estados Unidos Eu estou aqui para pedir a sua ajuda para uma linda garotinha de São José do Rio Preto Chamada Bia Ela está lutando contra a leucemia e precisa da nossa ajuda Por favor, procure o emocentro mais próximo da sua casa e doe medula óssea Vamos tentar ajudar a Bia Vamos lá pessoal Olá galera, aqui é a Luan Quero chamar todos vocês para uma causa muito importante Que é da leucemia A garota Bia, ela precisa muito da nossa ajuda Ela está com leucemia E ela precisa muito para poder ser curada Valeu? Um grande abraço aí Quem puder ajudar a Bia Que tenha uma boa recuperação Que Deus abençoe ela E toda a família Um beijo Bia Que Deus abençoe Aqui é o Cléber do Curitiba Queria desejar para você Bia Sucesso aí na tua recuperação Que você possa ter força Tenho certeza que logo logo você vai sair dessa E quem puder aí doar medula óssea Procure um emocentro mais perto aí da tua cidade Espero que todos possam ajudar Um abraço Oi pessoal, aqui quem fala é o Edu Schmidt Sou jogador de futebol Eu me somo também nessa causa aí importante Para ajudar a garotinha Bia De São Jardim do Preto Ela está vivendo um momento difícil Uma luta contra a leucemia Contamos com a ajuda de todos vocês Procure o emocentro mais perto de você E faça a sua doação Hashtag Força Bia E aí pessoal Aqui é o Cléus Silva Jogador do Novo Horizontino Estou aqui para mandar muita energia positiva Muita força para a Bia Uma garota especial Tão especial que precisa da nossa ajuda Lembrando a vocês que procuram o emocentro Mais próximo da sua casa E doe medula óssea Hashtag Força Bia Oi pessoal, aqui é o Doriva Estou gravando esse vídeo para pedir ajuda Com uma garotinha linda de São Jardim do Preto Que se chama Bia Ela está com um quadro de leucemia E ela precisa muito da nossa ajuda Procure um emocentro mais próximo da sua casa E doe medula óssea Você vai estar ajudando muito essa garotinha Hashtag Força Bia Vamos juntos E aí 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 E aí